Se você não responder minhas mensagens, eu vou entender. Se você não me ligar, eu também vou me entender. Se você não me dar atenção, eu vou entender. Mas também saiba que se um dia você me procurar e eu não te atender, eu espero que você me entenda também. Amém.